Por favor, aqui no chat. Show, turma. Pronto. Vai começar a... Vai, tu vai falar? Pronto. Vai falar? Alguém vai falar? Pronto. Turma, eu vou só falar aqui pra quem tá assistindo a gravação. Essa aula talvez fique um pouquinho mais curta, porque a gente precisou sair e entrar. Deu um problema de junta aqui, e a gente tá recomeçando a aula agora. Então, talvez fique um pouquinho mais curta a gravação. Pronto. Turma, a Bianca, ela vai pegar os nomes do... nome, matrícula e turno dos alunos da manhã. Tanto a B como o CD. E o Felipe, como sempre, o da noite, tá bom? E aí, o professor com esse boné tá mais novo. Ah, rapaz, não vamos atirar esse boné não, Malantão. Vamos ficar só com esse boné. Show. Vai dar certo, vai dar certo. Show de bola. Beleza, turma? Então, eu vou começar. Já perguntei se vocês estão bem e tal. Acho que tá todo mundo bem, né? Já que a gente já passou aqui 15 minutos da nossa aulinha, vamos lá começar, que a gente tem muito a discutir sobre Hannah Arendt, tá? Eu prometo que vocês vão gostar muito. E é nada mais atual que falar de Hannah Arendt. Muito embora a Hannah Arendt, turma, ela nasceu em 1906 e morreu em 1975, mas, assim, já faz um tempinho, mas nada mais atual do que falar dela, dos dois principais livros dela. Um, com certeza, a gente vai trabalhar, e o outro, se der tempo, eu trabalho também. Beleza? E, como eu tava explicando pra vocês, hoje é a última aula do semestre, caso você queira saber, tirar 10 na prova tal, você vai estudar só filosofia contemporânea e filosofia moderna, e principalmente focar dentro da filosofia moderna, os contratualistas. Então, os monitores, a Manu, o Felipe e a Bianquinha, eles fizeram questões, eu adaptei algumas dessas questões, eu criei outras questões, pra colocar na prova de vocês. Então, a prova que vai ser na próxima semana, terça, a primeira chamada, e quinta, a segunda chamada, a prova que vai ser na próxima semana, ela, a prova que vai ser na próxima semana, se você quiser tirar 10, compare-se ao GED, o GED são as aulinhas, os encontros que os monitores sempre fazem com vocês, vai ser nesse sábado, 5 horas da tarde, eles vão resolver as questões que estarão na prova. Então, se você for pro GED, provavelmente você vai ter acesso a 90% da prova, digamos assim. Tranquilo, então, não faltem o GED, e assim, até uma forma, galera, de vocês estimularem e valorizarem o monitor, que é um aluno como vocês. Só que é um aluno que tá aprendendo, tem mais contato comigo, tem oportunidade de fazer coisas que um docente, ele já faz. O monitor é um professor em formação. Então, se você valoriza esse seu monitor, quando você for o monitor, é legal que vai ter um ciclo, as pessoas também vão te valorizar. E assim vai. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo, tranquilo? Se alguém fez alguma pergunta, eu perdi aí, tá bom? Turma, então eu vou, não falta o GED, sábado, 5 horas da tarde, vai ter um, coisa, os monitores, ele tá acionando também, acho os monitores incríveis, incríveis mesmo. Até mandei uma cocadinha pra eles, tá? Adoro cocadinha, eu comprei uma cocadinha, aí eu deixo no freezer, pra ficar comendo. Hoje, às vezes, é, mandei pra cada um, os bichinhos. Ficaram mais de beleza. Tio, vamos lá. Também não me disseram, né? Se não são falsos. Tio. Turma, então, vamos continuar nossa aulinha, pra gente falar um pouco sobre Hannah Arendt, tá? Já que a gente já perdeu um pouquinho de tempo, mas com alguma coisa a gente compensa mais pra frente. Última aula, bem relax, bem relax, tal. Muito embora o assunto, ele é um pouco pesado. Mas vai dar certo. Turma, seguinte. A gente tá falando sobre Hannah Arendt, né? E por que que eu escolhi Hannah Arendt? É assim, vou só repetir algumas coisas que eu já falei, porque algumas pessoas conseguiram entrar só agora. A gente, a nossa disciplina, ela é muito mais falar da história da filosofia do que do pensamento de cada filósofo mesmo. O pensamento de cada filósofo, você vai estudar mais em filosofia do direito. Contudo, você notou que a forma como eu e os monitores, a gente conduziu essa disciplina, foi falando da história, mas também falando do pensamento dos principais filósofos. E sempre eu tive muito cuidado pra não repetir a parte do pensamento daquele filósofo que você vai ver em filosofia do direito. Então, filosofia do direito, o professor vai te chegar, sabe a filosofia clássica que você aprendeu em filosofia geral? Pois aqui tem o Sócrates, Platão, Aristóteles, aí ele vai te falar, os filósofos que ele vai trabalhar. Sabe a filosofia moderna? Aí a filosofia moderna, eu acho que é onde vocês vão passar a maior parte do tempo. Tem os contratualistas, aí vocês vão ver Jock, Rousseau, mas vão ver Montesquieu também, vão ver vários outros filósofos. Então ele vai falar dos principais filósofos de cada época. E aí pra você já ir, na sua cabeça, já sistematizado qual é cada período da filosofia ali. E a gente foi caminhando, além de falar dessa história da filosofia, do principal pensamento, a gente também foi verticalizando o assunto de alguns principais filósofos. E aí, a gente chegou na filosofia contemporânea. E a filosofia contemporânea, ela é muito falada que é a crise da razão. Então essa razão toda, que no começo da filosofia era superestimada, essa razão toda que foi dada a potência máxima na filosofia moderna, como a gente pensou na aula passada, ela agora, na filosofia contemporânea, que começa no final do século XIX, até hoje, a razão humana, ela não é tão enaltecida assim. Na verdade, o que a gente observa na filosofia contemporânea é um certo pessimismo no que diz respeito à razão humana. Utilizar a nossa razão fez com que a gente produzisse uma série de instrumentos que hoje são lixo, uma série de instrumentos que hoje degradam o meio ambiente. A razão humana fez com que a gente chegasse às grandes guerras mundiais, à matança. Essa pandemia que a gente está vivendo, ela é também consequência da utilização dessa razão humana. Então, nessa filosofia contemporânea, a gente começa a criticar muito essa história de que a razão humana é a melhor coisa do mundo. E aí começa a criticar não só a razão, começa a criticar a história de progresso, que é um discurso colonialista, da filosofia moderna. Então, para a filosofia moderna, o progresso é contínuo, existem povos que têm mais progresso que o outro, e isso é a fundamentação do discurso colonialista. Já agora na filosofia contemporânea, a gente diz, ó, não, o negócio de progresso é cada povo tem o seu, cada pessoa tem o seu. A filosofia moderna, ela pegou todo mundo, eu, você, todo mundo, e a gente botou um pacotinho, como se a gente fosse tudo igual. Já a filosofia contemporânea vai dizer, não, o Cisne tem que ser respeitado com a história dele, com a cultura dele, com a família dele, assim como o Wagner, que acabou de entrar, assim como o Felipe, cada pessoa tem a sua individualidade. E aí, várias abordagens surgem em decorrência dessa crise da razão. Como que é a abordagem? Várias abordagens da psicologia, por exemplo, surge aqui na filosofia contemporânea, a fenomenologia, surge o inconsciente de Freud, que é a psicanálise, surge Jung, surge Piaget. Então, várias abordagens da psicologia, que os psicólogos atuam hoje, surgem em decorrência dessa filosofia contemporânea, que olha mais o indivíduo na sua parte existencial, do que a filosofia moderna, que colocou todo mundo no pacotinho. Então, a gente chegou já na filosofia contemporânea, a aula passada foi toda falando sobre filosofia contemporânea, as diretrizes gerais, uma aula bem bacana, sugiro que você veja, uma aula que faz você pensar muito, que fala da escola de Frankfurt, que fala da razão instrumental, e da razão crítica. E aí, turma, agora, eu escolho, eu tenho liberdade para escolher um dos filósofos contemporâneos. E, óbvio, que eu escolhi Hannah Arendt, para mim é muito especial essa escolha, eu vou já dizer porquê, mas eu escolhi Hannah Arendt porque, primeiro motivo, Hannah Arendt é uma das principais filósofas do século XX, não tem como você negar isso. Hannah Arendt nasceu em 1906 e morreu em 1975. Então, ela é uma das principais filósofas do século XX. Nada mais atual do que falar da Hannah Arendt. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é banalidade do mal para ela. E, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre um livro dela, que foi o primeiro livro que a tornou best-seller, que se chama As Origens do Totalitarismo. Então, Hannah Arendt, nada mais atual do que falar dela. Eu escolho Hannah Arendt primeiro porque ela é muito importante, assim, pela qualidade dos textos dela, pela atualidade do texto dela. Não tem dúvida que é uma das filósofas que mais influenciam hoje. Então, eu acho muito legal você, é muito fancy. Você chega para o seu contatinho, vai saber, você já ouviu falar de Hannah Arendt? E muitas vezes, muitas vezes, não ouviu falar. E você vai e conversa com o seu contatinho sobre Hannah Arendt. E, geralmente, o que é a paixão, né? A paixão, ela até diz... Muita parte da psicanálise diz que a paixão é um ato egoísta. Porque você procura no outro o que falta em você. Então, a paixão, muitas vezes, é a sua procura pelo autoconhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas, elas anseiam. O ser humano é natural que ele anseie pelo conhecimento. Daí, por que a gente está aqui numa aula e tem 67 pessoas? Daí, por que na Unifor se matriculam várias pessoas? Por quê? Porque as pessoas anseiam pelo conhecimento. E se você chegar para o seu contatinho e dizer lá... Ah, se eu já ouviu falar de Hannah Arendt e você começar a conversar com ele ou com ela, provavelmente, ela vai ficar bem apaixonada, né? Pela falta que a Hannah Arendt fazia nela, você está suprindo. E aí, é um modo de você ter essa paixão. Muito obrigado, turma. Show. Mas, primeiro de tudo, turma, eu escolhi a Hannah Arendt pela qualidade, pela filósofa que ela é, por tudo que ela representa para o mundo de hoje. Segundo, eu escolho porque a gente vive, infelizmente, em uma sociedade extremamente machista, que os homens, muitas vezes, tornam a mulher objeto. E isso não... Olha, o malandro está dele que vai tentar. E isso não é para ninguém se permitir, tá? Não é para você se permitir ser possuído por ninguém. Eu até estava falando na aula, que a gente precisou parar de hoje agora, que o livro que eu acabei de ler, é um livro super bacaninho de ler, que é o livro da Maria da Penha, Sobrevivi, posso contar. E esse livro da Maria da Penha, ela fala o tanto que ela foi vitimada pelo ex-companheiro dela, pelo ex-marido dela, que era um colombiano, está preso. Ele tentou matá-la, ele simulou um assalto, com um espingarda ele atirou enquanto ela estava dormindo. Olha a covardia. E aí ela acabou sobrevivendo, sofreu, panko de abamaçou, porque ela teve que ir para Brasília, ficou sozinha. E aí as filhas ficaram com o pai, que maltratava muito. Aí ela conta que ela voltou e ele proibia ela de falar com a família, com as amigas, não podia ter paparico com ela. E aí ele só tomava banho no banheiro das filhas, e um dia foi levá-la para tomar banho no banheiro deles. Só que assim que ela botou a mão na água, no chuveiro, estava dando choque. E ele disse, não, não, ela disse, não, não vou não tomar banho aqui. Ele disse, não, não, é só um choquezinho, não dá nada. Aí, enfim, então é muito bacana. Então, mas, muito bacana sim, o livro, ela até sobreviver para contar para a gente, a gente aprender com ela. Mas para você ver como a violência doméstica ainda é uma realidade. Só você vê os números de violência doméstica que aumentou em relação à pandemia. Então, infelizmente, a gente já vive numa sociedade machista, e aí eu escolho o Ronald, só para a gente refletir, que eu passei o semestre todo, a gente deve ter tido, sei lá, umas 20 aulas, sei lá quantas aulas, 20 não, acho bem mais, aulas, e eu falei, e vocês não me viram falar, de uma mulher. Talvez eu tenha conversado um pouco sobre a esposa de Sócrates, mas não mais do que isso. Ou seja, a história da filosofia, ela é toda retratada, ela é toda feita com base em pensamentos de homem. E agora a gente tem a oportunidade, pela primeira vez, de trazer uma mulher para conversar sobre isso, e é, assim, uma mulher de altíssimo gabarito, assim, o comum. Terceiro que eu converso sobre Hannah Arendt é que o meu pós-doutorado foi na Polônia, então eu morei na Polônia, e Polônia, ela foi o berço da destruição, digamos assim, que o nazismo ocasionou, da perseguição dos judeus, e é exatamente sobre isso o tema da aula de hoje, que a gente vai falar da banalidade do mal, do julgamento do Eichmann. O Eichmann, ele foi um supervisor do nazismo, foi ele o responsável pela logística da solução final, já eu converso um pouco mais, a solução final a gente falou sobre na aula passada, então é muito interessante a gente conversar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o holocausto, sobre o nazismo, sobre o que isso representou na questão da banalidade do mal, no que ela trouxe essa história de banalidade do mal. Então acabou que eu escolhi a Hannah Arendt por esses vários motivos, né, por ser muito especial para mim, por ser tratado um tema de um país que eu morei, de um país que eu sou grato até hoje, um país que sofreu, que só, de falar de nazismo, de holocausto, um filósofo de alto gabarito, pela primeira vez a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão do, de uma mulher sendo filósofa. A Flávia está dizendo assim, prof, inclusive, pós-positivismo, é uma das justos filósofas que marcaram a introdução desse período, corretíssimo, ela é fora do comum. Agora sim, ela estava mais preocupada, ela não estava preocupada tanto na filosofia do direito, não, na filosofia relacionada às questões do direito. Ela estava mais preocupada, para ser bem sincero, com questões políticas. Aí, quando a gente fala de questões políticas, a gente vê questões da sociologia, questões do direito, questões também da antropologia. Ela não era mais focada no direito, não, ela era filósofa mesmo. Beleza? Então, a gente vai começar agora a falar, aí a Flávia está falando, inclusive, na série, Peek Blinders, é... Ah, Peek Blinders. Peek Blinders, eu acho que ela está em uma das melhores, né, do Netflix, saiu aí, foi Dark a primeira, aí depois, aí desbancou, né, tanto Black Mirror como Peek Blinders, eu não assisti, o cara assisti. Por fim, inclusive, na série Peek Blinders, que passa na Inglaterra, no final do século XIX, até os anos 30, observei que abordam, de maneira bastante expressiva, essa nova filosofia. Na quinta temporada, em um pé, aparece, até o personagem principal, está lendo a interpretação de Freud, que bacana, e eu me arrepio todinho, Flávia, toda vida que um aluno pega o contexto do que a gente está estudando e ele traz para um filme, para uma série, para a vida dele, para o cotidiano dele, e sim, eu me arrepio todinho, até porque é uma... É uma... Eu entendi aqui, episódio. Entendi. Então, assim, a filosofia, ela me muda muito, é por isso que eu tenho o maior carinho por essa disciplina. Eu cheguei por acaso, em 2017, mas fiquei, e assim, cada... Quanto mais eu estudo filosofia, mais ela me muda, por isso que eu gosto bastante. E amei o gancho filosófico, show, foi mesmo. Flávia, maravilhosa, show. Parabéns, Flávia, pelas considerações, pelos comentários. Beleza. Então, galera, quem foi Hannah Arendt, né? E por que ela é tão importante hoje? Turma, Hannah Arendt, ela tinha origem judia. Tinha porque ela já faleceu, como eu já falei para vocês. Ela tinha origem judia, e ela nasceu na Alemanha, e na Alemanha ela estudou. Ela estava estudando a partir da filosofia também, e Heidegger, que é até um grande filósofo que a gente estuda, Heidegger foi orientador dela, e também foi o amante dela. Eles tiveram o caso. E, para vocês verem o que a Hannah Arendt estava estudando, a tese dela foi sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, esse que a gente estudou. Então, ela, enquanto foi orientada por Heidegger, ela foi e escreveu a sua tese de conceito de amor em Santo Agostinho. Acontece que eles romperam, aí ela mudou de orientador, e quando foi em 1930, o nazismo, ele tomou poder na Alemanha. E, quando o nazismo tomou poder na Alemanha, tem as leis de Nuremberg que fazem com que os nazistas, que os nazistas, que os judeus, eles saem, eles acabem perdendo vários direitos. Então, como ela era judia e estava na universidade, dentro de uma das coisas que a lei de Nuremberg falou foi que os judeus não podiam estudar, então ela foi expulsa. Os judeus foram perdendo a nacionalidade, foram gradativamente perdendo vários direitos com a ascensão do nazismo em 1930. e a Hannah Arendt, inclusive, ela foi até para um campo de concentração na França. Os franceses no início eram amigos dos judeus, mas depois, quando Hitler tomou a França, acabou que teve campo de concentração também. Tanto é que Paris não foi destruída, Paris, ela permanece intacta, então você vê várias fotos de Hitler andando por Paris, exatamente porque Paris não resistiu. Quando Paris não resistiu, a França começou a ter campo de concentração também e foi para onde ela foi. Então ela é muito nova, foi para o campo de concentração, nova sim, ela é de 1906, ela deve ter ido para o campo de concentração mais ou menos em 1935, ela foi para esse campo. E ela conseguiu, turma, fugir para os Estados Unidos em 1940, e foi nos Estados Unidos onde ela passou a sua vida toda e ela morreu lá nos Estados Unidos mesmo, ela morou na cidade de Nova York. E ela era uma pessoa fantástica porque na época dela você aprendia latim, aprendia grego e ela falava, escrevia e lia fluentemente o grego, o latim, e isso permitiu que ela estudasse bastante os filósofos e diretamente os filósofos como Aristóteles, como Platão, e aí Sócrates, Sócrates não escreveu nada como a gente já viu, mas por meio de Platão, de Sócrates, como a gente já conheceu sobre isso. Então o que é que acontece? A Hannah Arendt, além de falar latim, ou entender grego, alemão, boa parte dos seus textos foram escritos em inglês. Então pra você ver a capacidade que uma mulher tinha de escrever como ela escreveu, mudando o mundo como ela mudou, em inglês, que não era a sua língua original. A sua língua original é alemão. Inclusive tem um filme dela disponível no YouTube, eu não vi se tinha na Netflix, eu tô até terminando de assistir esse filme, comecei ontem, e aí tem uma parte que ela é corrigida no inglês dela por uma amiga, de boa. E aí o marido dela fala, vocês estão corrigindo ela? Vocês precisam ver o nosso primor, o nosso violino, que é falar alemão. Então pra você ver como ela realmente era uma pessoa iluminada. Então ela escreveu, primeiro de tudo, As Origens do Totalitarismo, onde nessa origem dos totalitarismos, o livro é incrível mesmo. Acaba sendo um pouco grande, mas ele é muito bom pra gente entender várias coisas. Na Origens do Totalitarismo, turma, ela explica como é que surgem os governos totalitários, como é que surgiu o estalinismo na União Soviética, como é que surgiu o nazismo na Alemanha, como é que o nazismo e o estalinismo eles faziam pra se construir, pra subir ao poder e pra se perpetuar no poder. Porque errado é quem pensa que os alemães eles não apoiavam o nazismo. Pelo contrário, os alemães, o nazismo ele tinha um apoio em massa, Hitler tinha apoio da população alemã. Mas como é que pode o nazismo ele causar todas essas atrocidades, o estalinismo causar todas essas atrocidades e ter apoio da população? E aí ele explica como é que é o funcionamento, o mecanismo do nazismo, do estalinismo. Então assim, é assim, fora do comum. E na origem do totalitarismo também ela vai falar desse expansionismo que é necessário, desse expansionismo que é necessário para os regimes totalitários. E lá também nas origens do totalitarismo a gente aprende muito sobre antissemitismo. Então a gente vê que a gente fala muito do antissemitismo na Alemanha, mas ela fala, por exemplo, que na Romênia os judeus eram expostos em alfogues. era muito pior o antissemitismo na Romênia do que em outros cantos. Então ela fala dessa questão do imperialismo, fala do totalitarismo, da ascensão do totalitarismo, da perpetuação do totalitarismo do antissemitismo nesse livro. Se der tempo a gente fala, estou juntando dinheiro para comprar. Pois é, galera, e até os e-books que você lê no seu iPad que eles não têm um custo, são caros, né? Assim eu fico impressionado. Caro, considerando que livro não tem tributo, né? Então o livro, como ele não é cobrado tributo sobre o livro, era para ser mais barato e acaba sendo um pouco caro. Não tem mesmo que comprar uns livros. Poxa, cem reais um e-book, meu irmão, que sentido isso faz? O cara não tem custo com nada, não tem imposto com nada. Enfim, é por isso que a galera é pirateia, né? É por isso que você coloca o livro que você quer ler na internet em PDF e deve aparecer lá. É crime? É. Agora muitas vezes é até, enfim, é errado. E eu procuro não fazer. mas, enfim, o fato é que ela escreveu As Origens do Totalitarismo e ela ficou muito famosa por esse livro, ficou ensinando na universidade lá em Nova York. Mas o que a gente vai falar sobre ela hoje não é muito sobre As Origens do Totalitarismo, é sobre outro livro. Então, em 1940, ela foi para os Estados Unidos, ficou ensinando lá, e ela descobriu que o Eichmann, ele foi capturado pelo Estado de Israel e que ia ser julgado por crimes de guerra lá em Israel. Deixa eu contextualizar um pouquinho melhor. O que foi o Eichmann? O Eichmann, ele foi um supervisor da SS, ele foi um, ele atuou no nazismo e o Eichmann, ele atuou principalmente no que foi respeito à solução final que a gente trouxe na aula passada. A solução final é aquela história de que não tinha o que fazer com tanto judeu, então vamos começar, o que a gente vai fazer com esses judeus? Vamos matar. E aí foi a história da Câmara de Gás. E o Eichmann, ele foi um grande responsável pela logística toda, principalmente do transporte dos judeus. E ele, quando acabou o nazismo, ele conseguiu se refugiar e se esconder na Argentina e o Estado de Israel chegou lá, capturou o Eichmann em 1960, então em 1960 o Eichmann foi capturado, e aí, ela já estava há 20 anos nos Estados Unidos, e aí o Estado de Israel levou o Eichmann da Argentina para Israel para ser julgado em Jerusalém. E o fato é que ela, quando soube disso, ela escreveu para o The New Yorker, que é um jornal muito famoso em Nova Iorque até hoje, e ela escreveu se oferecendo para cobrir, como representante do The New Yorker, desse jornal, para cobrir o julgamento do Eichmann, óbvio que era o jornal que ia pagar as despesas dela, e para o jornal era muito bom ter alguém como Hannah Arendt, que já era muito conhecida por conta desse livro As Origências do Totalitarismo, cobrindo esse julgamento. E ela, enquanto judia, ela tinha todo o interesse de ir lá ver o que ia acontecer. Aí, só para falar por que o Estado de Israel foi, capturou, é uma coisa que ela questiona muito, né? Qual é a legitimidade que o Estado de Israel tem para poder ir lá capturar o Eichmann na Argentina para ser julgado lá? O fato é que depois do Holocausto, a ONU, que ela foi criada após essa Segunda Guerra Mundial, ela criou o Estado de Israel e levou os judeus, já que os judeus criam tanto um Estado para eles, e levou os judeus para esse Estado de Israel, o que deu origem a outra guerra, que é a história lá da Palestina, porque outros povos também, eles clamam por aquela terra e, enfim, começou outra guerra por conta desse Estado, mas não é o que a gente vai conversar sobre isso hoje. O fato é que depois do Holocausto foi criado esse Estado de Israel, cuja capital é Jerusalém, e aí o Israel, como tem a maioria judia, que antigamente não era, por isso que começou lá outra guerra, se achou no direito de capturar o Eichmann e levar para ser julgado em Jerusalém. E aí o The New Yorker aceita, manda a Hannah Arendt para ser, para acompanhar o julgamento, ou pelo menos para julgamento, porque durou muito, e ela foi, e eles só tinham resistência porque filósofo não cumpre prazo, então era muito complicado para o jornal trabalhar, o jornal trabalha com prazo, enfim, e ela foi cobrir o Eichmann lá. E quando ela chegou nesse julgamento, ela ficou perplexa como o Eichmann era uma pessoa comum, normal, como o Eichmann, ela via o Eichmann, um cara que faz toda a logística da solução final, estima-se que essa solução final, estima-se, nunca foi comprovado cientificamente, estima-se que a solução final matou entre 4 milhões e meio a 6 milhões de judeus, estima-se, e então ela disse, poxa, um cara que tem o sangue de 4 milhões e meio de pessoas na mão deve ser um monstro. E ela, lá no julgamento, ela conta que ela ficava olhando Tel Aviv, Tel Aviv é Israel, peraí, Tel Aviv é Israel, mas Jerusalém, ah, é porque a Jerusalém é uma pacha-pacha, Tel Aviv é Israel, valeu, Pedro, mas Jerusalém é a parte onde é clamada pelos outros povos, valeu. Sim, o fato é que, turma, lá no, lá no, valeu, Pedro, sim, o fato é que ela olhava, ela dizia assim, poxa, uma pessoa que tem sangue de 4 milhões e meio, 4 milhões e meio de judeus nas mãos, deve ser um monstro, deve ser alguém que eu não consigo nem olhar, deve ser alguém que eu vou olhar e vou ficar com medo, ela mesma tinha medo de cobrir esse julgamento exatamente pelo colapso psicológico que isso causava nela, e ela olhava assim, o Eichmann, um cara magrinho, de óculos, meio calvo, e ela olhava assim, rapaz, como é que pode, esse cara é um cara comum, esse cara é um cara normal, e o discurso do Eichmann, ela surpreendeu muito ela, primeiro o julgamento surpreendeu muito ela, porque ela disse que o julgamento foi muito um teatro, e isso tudo que a gente está conversando, ela depois escreve num livro chamado Eichmann em Jerusalém, que é isso tudo que a gente está conversando, a banalidade do mal, então, ela olha o julgamento e vê um discurso, vê um teatro muito grande, o promotor falando como se fosse poesias, os juízes, na visão dela, tentavam fazer com que aquilo não fosse um teatro muito grande, o Eichmann, ele ficava tipo numa coisa de vidro, para protegê-lo, e para os judeus era como se ele estivesse nessa cúpula de vidro, para que os judeus fossem protegidos, e não ele protegido dos judeus, então, Eichmann ficava lá numa coisa de vidro, ficava o promotor falando poesias, assim, de uma maneira bem, como o pessoal do direito às vezes faz, nobres, não sei o que, aquela coisa bem poética mesmo, aí ficava os juízes tentando fazer com que não fosse poesias, a maioria dos judeus que estavam no Estado de Israel tinham nascido na Alemanha, então, todo mundo falava alemão fluente, que era a única língua que o Eichmann falava, só que, como eles estavam em Israel, faziam com que o julgamento todo fosse em hebreu, e aí, eles, falando hebraico, tinham um tradutor, de acordo com ela, tinham um tradutor para o Eichmann, e que essa tradução, em francês, era muito boa, em inglês era razoável, e em hebraico era péssima, ou seja, ela começa a criticar todo o teatro, e veja, ela é judia, então, assim, ela tinha todo, todas as razões para dizer assim, é, vamos enfocar esse cara, não sei o que, e a Hannah Arendt, ela, pelo contrário, ela conseguiu ser tão cientista, que ela se colocou como inerte, que é como um cientista, tem que ser, não inerte, mas um imparcial, ela se colocou de maneira imparcial ouvindo tudo aquilo, então, primeiro, ela olhava para o Eichmann, achava, na visão dela, que era um monstro, que ela ia olhar e não conseguia olhar nos olhos dele, e ela olhava, pô, é o cara normal, comum, como eu, como você, é um pai de família, é o cara, aí ela olhava para o julgamento, e dizia assim, esse julgamento aqui é um teatro, o promotor aqui fazendo maior poesia, os juízes tentam conter, aí o Eichmann aqui, nessa redoma de vidro, para os judeus não o matarem, antes do julgamento, e na verdade, os judeus diziam, é que era para ele, o Eichmann, não matar os judeus, como, enfim, aí, todo mundo que estava envolvido no julgamento, de acordo com ela, falava como língua nativa, o alemão, só que o julgamento era todo em hebraico, ela dizia, inclusive, que muitas vezes faziam perguntas, e em alemão, por exemplo, o advogado do Eichmann, falava, fazia alguma pergunta, em alemão, aí a pessoa que ia responder, nem esperava a tradução para o hebraico, e já respondia logo, para você ver como, na visão dela, era muito fácil, aí o advogado do Eichmann, poucas intervenções fez, de acordo com ela, isso tudo você lê nesse livro, Eichmann em Jerusalém, então, poucas intervenções o cara fez, ficava o julgamento, no final das contas, que ele não entendia muito, o que estava acontecendo, já que a tradução era ruim, de hebraico para o alemão, o Eichmann só falava alemão, e ficava aquela teatralidade, até que foi nos últimos dias do julgamento, que resolveram, de acordo com ela, falar em alemão mesmo, porque realmente estava uma palhaçada, e o fato é que, e aí para o que me toca mais, em relação ao do direito, é o que ela falava, sobre a acusação dele, diz que o promotor, colocou várias testemunhas, para falar sobre o que ele, essa testemunha, ou os familiares e conhecidos dele, sofreu, então chegava a testemunha 1, me conte aí como foi a sua história no nazismo, ah, eu entrei num vagão que tinha 200 pessoas, e fui levado, dessas 200 sobrou 10, aí, testemunha 2, ah, o que aconteceu? Ah, chegaram na minha casa e tocaram fogo, então, as testemunhas, elas muito mais falavam do que elas sofreram, do que o que o Aikman causou, então, ela começou a dizer, que ele está sendo julgado, não pelo que ele fez, mas pelo sofrimento do povo judeu, e vocês vão aprender, que no direito, não pode se existir, não pode haver denúncia genérica, o que seria uma denúncia genérica? A denúncia genérica é aquela acusação que te fazem, colocando toda a culpa em ti, é como se a gente dissesse assim, quando a gente fala, ah, a culpa de todas as nossas no Brasil é do Bolsonaro, não pode ir no direito isso, porque é muito genérico, tem que falar exatamente o que é que cada pessoa fez, para contribuir para aquele resultado, então, o julgamento daquele, por exemplo, no Brasil, muito provavelmente é ser um julgamento nulo, então, só para dar outro exemplo do que aconteceu no Brasil, no Brasil teve o Mensalão, como vocês sabem, o Mensalão tinha o Marcos Valério, que era um empresário, e ele era um marqueteiro, ele ganhava as licitações do governo, super faturadas essas licitações, muitas vezes trabalhos que ele nem ia fazer, com o dinheiro público indo para ele, em troca de pagar essa prestação dele, na verdade não tinha, e ele distribuía esse dinheiro entre os deputados federais do PT, aí beleza, isso eu estou falando porque o Supremo já julgou, já está transitado e julgado, não é novidade mais para ninguém, e o fato é que, no Mensalão, tinha o Valério Alduto, que é exatamente o fato do Marcos Valério ganhar o dinheiro do povo, ganhar o dinheiro dessas licitações, e transferir para esses deputados federais do PT, aí o que é que a acusação fez, o Ministério Público Federal, passou uma vergonha enorme, ele entrou com a ação, contra 38 pessoas, e ele disse assim, eu estou entrando com a ação, contra essas 38 pessoas, pelo Mensalão, aí dizia como é que acontecia o Mensalão, aí ele narrou como era o Mensalão, e pediu a condenação de todos, o Supremo disse, ó, nanani, nananã, denúncia genérica não é aceita aqui no Brasil, você tem que falar o que cada uma dessas pessoas fizeram, para contribuir para o Mensalão, então não pode dizer que a Geisa, que era a secretária, está envolvida no bolão, o que é que a Geisa fez? O que é que o Marcos Valério fez? O que é que o deputado X e YZ fizeram? Então, a gente, em nome do contraditório, que é um princípio que vocês vão ter que valorizar muito, em nome do contraditório, a gente tem que saber exatamente o que a gente está sendo acusado, então uma das críticas que ela faz muito, a esse julgamento que teve do Eichmann, foi exatamente o fato de que ele estava sendo, ninguém acusou ele de nada, até porque ele mesmo dizia, eu nunca matei ninguém, o Eichmann dizia, eu nunca matou ninguém, eu nunca apertei o revólver, o gatilho de um revólver contra um judeu, então, na visão do Eichmann, ele realmente nunca tinha matado ninguém, e aí já eu entro no discurso do Eichmann, e as testemunhas só falavam do que eles sofreram, do que a família sofreu, mas ninguém falou nunca que o Eichmann fez aquilo, aquilo outro, então ela começou a achar aquilo tudo muito esquisito, esquisito, primeiro porque o julgamento era para ser em alemão e foi em hebraico, dificultava a defesa dele, o advogado dele mal intervinha, o promotor ficava fazendo discursos teatrais, as testemunhas falavam do que os judeus sofreram, e não do que propriamente o que o Eichmann fez, e o que mais impressionou a ela foi o discurso do Eichmann, o Eichmann, ele toda vida dizia que não matou ninguém, como eu falei para vocês, que na verdade ele só estava cumprindo as ordens, estava cumprindo as leis, então ele dizia, eu só estava cumprindo o que o Führer dizia, o que o Hitler dizia, ou seja, eu só estava cumprindo ordens de logística de mandar para a maçã, ah, mas você não sabia que é para o Trump de Hitler? Não, mas eu só estava cumprindo lei, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada contra os judeus, eu não devo ser, e ele dizia o tempo todo isso, aí ela passou a considerá-lo como uma pessoa tranquila, uma pessoa tranquila não, uma pessoa mediana, uma pessoa mediana que simplesmente cumpria as ordens, e muito do que ele fez, é que ele demonstrava muito que queria ascensão social, então ele estava fazendo várias barbaridades ali, ele sabia que estava colocando os judeus nos vagões para a morte, ele estava fazendo aquilo, mas para ele aquilo era natural, era natural, era comum, porque ele estava cumprindo ordens, estava cumprindo a lei, então ele disse, poxa vida, o Eichmann é uma pessoa medíocre, ele é uma pessoa como várias outras, ele é um pai de família, como o João Chiquinho, o que o Eichmann fez, o João Chiquinho, o José, qualquer judeu poderia ter feito também, então ela começou a se questionar, até que ponto esse mal está presente no cotidiano do ser humano, porque imagina aí você ser responsável por transportar 4,5 milhões de judeus para a morte, e você dizer que não tem paz na consciência disso, porque você estava cumprindo ordem, porque você não matou ninguém, você era só parte, de acordo com o Eichmann, o Eichmann era só parte de uma engrenagem que era todo nazismo, então ele não podia estar sendo julgado por aquilo, já que o que ele fez foi só transportar, ele nunca apertou o botão, ele nunca matou ninguém não, e aí, turma, ela começou a se questionar exatamente sobre essa banalidade do mal, e para ela, o mal, ela está, ele está, o mal é superficial, o mal, ele é egoísta, o mal, ele acaba tendo em todo o nosso cotidiano, e a partir do momento em que você não se importa com a atrocidade, está aí o mal, então quando você passa num sinal, e vê uma criança passando fome, e não se importa, isso aí é a banalidade do mal, quando você vê mais de 30 mil vítimas do Covid, e diz, e daí, isso aí é a banalidade do mal, quando você vê, quando você, e isso não é só pessoa, é a indiferença, exatamente Renata, é a indiferença que a gente, de maneira, e isso eu me incluo, eu vou já dar um exemplo que me fez abatir muito, da minha atividade contra o oficial de justiça, uma frase que ela falou, então assim, isso entra eu, isso entra você, isso entra todo mundo, a partir do momento em que a gente vê o mal, e se torna indiferente, e diz, não, não é comigo, não, vai morrer mesmo, não, a partir do momento em que a gente faz isso, a gente está tratando, está trazendo o mal, então para ela, o mal é muito superficial, o mal é muito banal, o ser humano, hoje, assim, do nada, a gente pode exercer, ou influenciar, ou praticar o mal, e isso não dá nem peso na nossa consciência, em contrapartida, o bem para ela, é algo mais profundo, para a gente exercer o bem, a gente tem que, é, quebrar certos egoísmos da gente, para a gente exercer o bem, a gente tem que quebrar certos preceitos, a gente tem que estar disposto, para exercer o bem, muitas vezes, até se prejudicar, ou não ascender socialmente, então para ela, enquanto o mal é superficial, daí porque a banalidade do mal, o bem, ele acaba sendo muito profundo, porque ele, ele quebra certos paradigmas, certos preceitos, e ele faz com que a gente seja um pouco, até, a gente quebra até o nosso egoísmo, que às vezes é essencial do ser humano, né, natural do ser humano, e aí ela diz, o que o Eichmann fez, na visão dele, qualquer pessoa poderia ter feito, então, o Eichmann era uma pessoa, na visão dela, extremamente medíocre, repetidor de clichês, tanto é que, no final, o Eichmann é julgado, condenado, obviamente, ninguém teria dúvida, nesse teatro todo, e ele foi condenado a ser enforcado, aí ele foi enforcado, e antes de morrer, ele gritou assim, um lema, né, viva Argentina, viva Áustria, viva Alemanha, e aí morreu enforcado, e ela diz, caramba, o cara é tão incapaz de pensar, e isso é a maioria da população mundial, a gente é tão raso, que até repetir clichês, ele repete, o cara vai morrer, e diz, viva Argentina, viva Alemanha, viva Áustria, sabe, ela diz, caramba, isso é uma coisa, que várias outras pessoas, se estivesse no lugar dele, teriam feito a mesma coisa, e aí, ela até diz, assim, o que ele fez, foi em busca de ascensão social, em busca de ascensão social, porque tinha leis, que diziam que era pra ele fazer aquilo, se ele não fizesse aquilo, mesmo contra a consciência dele, se ele não fizesse aquilo, quem ia ser o baderneiro, quem ia ser o errado, quem não ia ascender socialmente, era ele, aí eu te pergunto, quantas pessoas, ou mesmo até você, já fez algo, mesmo que a sua consciência dissesse o contrário, porque você estava seguindo a lei, quantos de nós, a gente já fez algo, que mesmo contra a nossa consciência, mas que a gente teve que fazer esse algo, porque estava seguindo a lei, e isso me fez muito me perguntar, um dos mandados que eu nunca queria ter cumprido na minha vida, é que isso, que é busca de apreensão de menor, onde você, o juiz te manda, eu sou oficial de justiça, eu cumpro a ordem do juiz, como vocês sabem, e aí eu, uma das ordens do juiz que eu recebi, era um mandado, chama busca de apreensão de menor, que é você tirar o menor de um dos pais, e entregar para o outro pai, e saiu a busca de apreensão de um menor, para eu tirar de um pai, e entregar para a mãe, beleza, aí eu vou resumir a história, só para não ficar muito grande, mas o fato é que a mulher, quando eu fui com ela, ela estava toda vestidinha, no fórum você só entra vestido e tal, aí na hora de cumprir o mandado, ela disse, eu vou aliar o banheiro, tá bom, quando ela volta ao banheiro, ela volta praticamente sem lua, mulher muito bem feita, ela vai cumprir uma ordem judicial, comigo, comigo, com a polícia, com o selo de pelada, aí ela vai cumprir uma ordem judicial, aí vai praticamente pelada, e aí eu já comecei a, caramba, eu acho que ela, vocês vão aprender que muitas vezes, em caso de divórcio, pensão alimentícia, muitas vezes é o homem querendo atingir a mulher, ou a mulher querendo atingir o homem, e eu já passei por várias situações dessas, que eu posso concluir, que realmente a justiça muitas vezes é utilizada, para atingir a outra pessoa, e o fato é que, essa mulher foi praticamente sem lua, então ela botou aqui os peitos, a gente via a parte de fora, e o short, a gente via a bochecha da bunda, professor, qual é o problema da mulher se vestir desse jeito? Nenhum, se você quiser sair pelado, eu não estou nem aí, o problema é que o contexto, não era apropriado, então ela estava, ela ia numa viatura policial, com três policiais homens, praticamente pelada, ela estava em cumprir uma ordem judicial, ela precisava trocar de roupa, e se vestir desse jeito, aí como eu já, cuidado com o horário, com o horário, aí quando eu cheguei lá, ela já foi lá na minha frente, e quem é o coordenador de toda a legislação, é o oficial de justiça, disse, ó, não, você vai ficar no carro da polícia, e eu mandei um policial ficar lá com ela, e eu entrei, para pegar essa criança, e aí o pai, pessoal, vocês viram, seus desesperos do pai, até hoje eu lembro, ele gritava, ele urrava, ele dizia, não, não tire meu filho, ela não vai, ela não vai cuidar do meu filho, ela mora em outro canto, ela só está fazendo isso para me atingir, ela vai pegar meu filho, vai deixar na casa da mãe dela, isso o cara é desesperado, foi um negócio, um descontrole emocional fora do comum, aí o policial me ajudando a vestir um menino, o policial vestir um menino, pelo amor de Deus, aí o outro pegando algumas coisas dos meninos, porque o conselho tutelar acabou quem foi, que é ele que faz essa parte, e o fato é que a gente levou o menino, essa mulher saiu do carro, e bateu a porta até no policial, e foi lá brigar com esse cara, mas o que ela queria era se mostrar, entendeu? E aí eu dei a ordem para o policial, a não deixar ele sair da casa, e aí para ele poder não vê-la e tal, e o fato é que eu peguei e coloquei ela, o menino, isso meu coração sangrando, né pessoal, meu coração doendo, porque você não imagina o que é tirar o filho de um pai, entregar para uma mãe, ou vice-versa, é uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida, mas que eu estou sujeito a fazer, e o fato é que eu coloquei ela e o menino no meu carro, aquela situação, e eu disse, tá bom, e agora, para onde você quer ir? Sabe o que ela me disse? Não, vamos deixar o meu filho ali na casa da minha mãe, quem vai cuidar dele é ela, e aí eu vou voltar para o meu interior. Galera, desse jeito, desse jeito. Aí eu, mesmo vendo aquela situação toda, eu não sou juiz, eu não posso decidir não fazer. Eu estou fazendo algo de acordo com a lei, o que a lei me manda. Eu poderia não ter feito? Como é que ficaria? Então, olha aí a banalidade do mal. Eu, aspas, fiz um mal, aspas, mas porque eu estou acobertado pela lei. Porque eu tenho que fazer, a lei manda que eu cumpra as ordens judiciais, e eu estava cumprindo a ordem judicial. E eu não sou juiz, eu não tenho, eu não posso decidir não cumprir. Vocês vão aprender, no direito administrativo, chamado por si da legalidade, que o funcionário público tem que fazer exatamente o que mandava a lei. Nem mais, nem menos. Enquanto o oficial de justiça, eu tenho que fazer exatamente o que está escrito no mandato. Nem mais, nem menos. Eu posso não fazer, se eu não fizesse, eu estava incorrendo em crime. Eu podia ser processado, administrativamente, criminalmente, eu podia perder meu emprego público, e aí? Então, foi numa situação em que, óbvio que eu não estava matando ninguém, óbvio que, mas, assim, fazendo um paralelo com a, na cabeça dele, ele estava, ele não estava fazendo errado, porque ele estava cumprindo a lei, era o regime nazista, que era daquele jeito. E ela ficou muito perplexa com isso, dizendo que realmente é mesmo, que eu, que você, que todo mundo, a gente pratica o mal, o mal é banal, o mal é superficial, a gente pratica o mal, ou pode praticar quase todo dia, quando tem essa indiferença. Mas aí, ela relata também, casos de resistência, Todos vocês já devem ter visto a lista de Schindler, Schindler como caso de resistência, mas eu não lembro dela relatando isso, ela relata, por exemplo, o rei da Dinamarca, que colocou a estrela de Davi, ele começou a utilizar a estrela de Davi, um rei, galera, utilizando a estrela de Davi, que é o que os nazistas colocavam para identificar os judeus. E com isso, um líder, um rei, ele resistiu, a todo, esse rei, ele resistiu, a todo, um nazismo, e ele trouxe mais adeptos, porque a partir do momento que o rei está usando, uma estrela de Davi, o que é que os demais dinamarqueses vão fazer? Bora seguir o rei. Então ele acaba, turma, ela acaba também falando, que tem pessoas, que resistem a esse mal, que vão contra esse mal. Enquanto houver esse tipo de pessoas, ainda há esperança. E é assim o livro A Banalidade do Mal, onde ela vai falar do julgamento do Eichmann, vai falar do teatro que foi, vai criticar, porque ele não estava sendo processado por algo especificamente que ele fez, ele estava sendo processado muito mais pelo sentimento, pelo sofrimento que o povo judeu teve, ele, além disso, essa questão do alemão, para o hebraico, que foi muito complicado, e o que o deixou mais ela perplexa foi exatamente isso. Ele era um cara comum, como eu, como você, ele era um pai de família, e na visão dele, ele estava todo o tempo dizendo, estava só cumprindo ordens, cumprindo ordens, cumprindo ordens, e ele não se via culpado daquilo tudo, ele não se via com peso na consciência daquilo tudo. Está dando para entender, turma? E aí, isso acaba sendo, com certeza, crítica total, direito positivo. peraí, deixa eu, deixa eu, deixa eu voltar aqui. Peraí que eu estou voltando, turma. A Flávia falou, peraí, bacana vocês interagindo, gostei. Wagner, operação final na Netflix, sobre esse assunto, show, nunca assisti não, fica para a minha lista, eu vou terminar de ver, Hannah Arendt hoje. É muito bom, aí a Renata, verdade, a diferença na Luísa Salles, é a frase, ah, o Brasil é assim mesmo, deixa para lá, isso é a banalidade do mal, então a Luísa pegou o bem, isso é a banalidade do mal, ah, é assim mesmo, deixa, ah, não sei o que, ou seja, eu e você, a gente pratica o mal, o mal é superficial, o bem é que é profundo. Aí a Flávia dizendo, prof, a necropolítica, é algum tipo de banalização, do mal, a nível político, aí é que está, Flávia, você está falando, é mal para quem? Para os governantes, ou para os governados? Porque se você estiver falando, a nível de governado, sem sombra de dúvida, mas para o governante não, o governante não vê isso, então a partir do governante não vê, como o próprio Bolsonaro, a gente vai trazer, ah, e daí, não me importa, não sei o que, isso é a banalidade do mal, então no próprio governante, a gente vê, essa banalização do mal, e aí, turma, é muito interessante, a gente depois fazer um paralelo, com o livro, as origens do totalitarismo, porque o totalitarismo, ele acaba sendo uma prisão, muito pior do que as prisões mesmo, que a gente conhece, o totalitarismo, ele quer aprisionar o indivíduo, na sua mente, então ela vai conversando, como é que os alemães, eles viram todas aquelas atrocidades, e apoiavam o regime nazista, porque o totalitarismo, ele acaba sendo o cesseamento, dos seus direitos individuais, então, você vê, por exemplo, todo domingo, pessoas indo para a rua, exercendo o direito de liberdade, de manifestação, de pensamento, pedindo intervenção militar, que elas estão pedindo, para serem cerceadas, dos direitos individuais, e isso, quando a gente é cerceado, do direito individual, da gente, de liberdade de expressão, de liberdade de locomoção, quando a gente, vê essas atrocidades, isso é o totalitarismo, é uma das margens do totalitarismo, e aí, ela conversa muito, e aí, fazendo um paralelo para hoje, é como é, como é que é essa construção, do regime totalitário, onde as pessoas, aceitam e apoiam, o cerceamento, dos seus direitos individuais, está dando para entender? Então, assim, é muito complicado, e nada mais atual, que Hannah Arendt, dos tempos que a gente vive hoje. Aí, o Marlon está falando assim, professor, cuidado com o horário inapropriado, aí a Ana Luísa Salles, abre o coração, aperta o meu também, Renato, que triste, eu também achei, o Bruno, imagina para o menino, a situação, não, o menino sem entender nada, e o pior, é que assim, um cumprimento de um mandato desse, tem que ir conselho tutelar, e tem que ir psicólogo, eu ligava para o conselho tutelar, adoro conselho tutelar, eu dou um apoio, e ninguém me atendia, então eu tive que cumprir só, aí era o cara, pegava o menino, eu não lembro como era o nome do menino não, era o menino, Joãozinho, não vá, Joãozinho, não vá, como se a decisão fosse do menino, no momento que você está piorando a situação, sai daqui, sai daqui, aí eu pedi para o policial levar o menino, e ajudar o menino a se vestir, porque o menino estava de fraude, então, policial, menino, foi uma confusão tão grande, nessa história, para ter um psicólogo, um conselho tutelar, para poder conduzir esse tipo de situação, já quando eu sou psicólogo, enfim, então, realmente, como a Maria Laura está falando, igual o Bruno, o mais triste é, a criança não teria nada, absolutamente nada, bichinho, aí o Eduardo, pode reportar para o juiz? Eduardo, até eu posso, mas veja qual é o problema, eu estou dando a minha visão, e eu não posso, virar uma testemunha do processo, senão tudo que eu pratiquei, vira nulo, entendeu? Vocês vão aprender esse processo penal, um oficial de justiça, ele atua, não atua para nenhuma das partes, ele atua para a justiça, então, a partir do momento que eu reporto, que eu justifico, eu estou deixando de ser oficial de justiça, estou ainda além, porque o juiz não me pediu para reportar, entendeu? Eu posso colocar? Posso, mas eu tenho que ter o maior cuidado com o que vai acontecendo no processo, eu não, principalmente o juiz, que é quem conduz o processo. Aí o Wagner está falando, professor, e se não cumprisse, caberia alguma justificativa sua? Aí é que está, Wagner, se eu não cumprisse, poderia ser que o juiz dissesse, olha aqui o oficial de justiça pensando que é juiz, vamos abrir um processo administrativo contra ele? E não forma muito de conduzir os líderes autoritários, e tem juiz autorizado, autoritário, tem promotor autoritário, tem pai autoritário, e uma das coisas que alguns juízes fazem muito é ameaçar o servidor público com o PAD, que é processo administrativo disciplinar. Aí lá vai eu responder um PAD, eu com a minha conduta, eu sempre faço tudo muito certinho, você vê, acho que eu sou o professor de justiça que faz tudo direitinho, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. E aí lá vai eu, que sempre fiz tudo certinho, tudo direitinho, tudo com base no que me manda, responder um PAD, porque eu fiz algo que eu não podia fazer, está dando para entender? Mas para mim eu fiz aquilo, eu podia ter resistido e dizer, tá bom, eu não vou praticar esse mal, não vou cumprir o que é que eu cumpri, o que a lei manda, o que o juiz manda, não vou fazer nada disso, mas aí eu vou ficar suscetível, a um PAD, a sofrer uma sanção, a sofrer até uma perda do público, não estou disposto a fazer isso. Está dando para entender a banalidade do mal aí? Então acabou que eu pratiquei o mal, por não ser juiz, e porque a lei me manda. E aí, como é que faz? Aí o Roger está falando, isso acaba sendo uma crítica ao direito positivo, com certeza. Renata, acho que poderia orientar o pai, eu orientei demais, orientei assim, né? Digo, olha, o que é que eu acho que o senhor deve fazer? A defensoria pública atende tal, 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 ou então procura um advogado, eles podem reverter isso. Foi o que fez com que o cara convencesse o cara a não opor mais resistência, porque se ele oposse resistência, ele estaria cometendo crime, e aí começaria um outro problema contra ele, eu não queria isso de jeito nenhum. Então, Renata, foi muito o que eu falei, eu disse, olha, você procura, está aqui esse papel que eu estou entregando, está aqui a ordem judicial, procure um advogado, ou defensor público, o máximo possível, atende tal hora, eu fui instruir o cara para ver se ele conseguia reverter. Mas é uma decisão que quem toma é o juiz. E qual é o problema? O juiz não está na casa. Qual é o grande problema dos nossos políticos? Eu duvido muito que algum político nosso tenha entrado em uma favela que não seja em época de eleição. Então, eles não conhecem a realidade da favela. Professor, você conhece? Conheço. Muito. Me ainda acho que conheço pouco, porque onde eu atuo é muito em favela. Então, eu sei o que é passar e está um monte de gente deitada no meio da rua drogada. Eu sei o que é a pessoa que está passando fome, eu quero ver aquelas barrigas zonas. Eu sei o que é ver a miséria, a miserabilidade humana. Então, agora, eu acho muito difícil os políticos da gente que todos ganham mais de 30 mil reais, que todos estão lá. Acho muito difícil esses caras andarem na favela e ver a realidade que vem. Então, por isso que eles se acomodam em ganhar, em cada um custar, mais de 150 mil reais por mês para o Estado que eles se acomodam e não ligam muito para o que está acontecendo. Não está acontecendo. Agora mesmo, eu estou aqui em Parajuru, que é no Beberibe, e aí eu fui na farmácia, tive que comprar um medicamento, e ela disse assim, a farmacêutica, olha, em Parajuru, é que é um paraíso porque a pessoa está com fome, ela pelo menos pode ir ali no Rio pescar. Lá em Fortaleza, a galera está sem ter o que comer. E cada político falando disso aí? Aí vai o Maia e diz, o presidente da República diz, ah, vocês que deviam para pagar o auxílio emergencial deviam reduzir o salário. Aí vai o Maia e diz, tá, eu reduzo, eu topo reduzir. O Maia é o da Câmara dos Deputados, não é o presidente? Ah, eu topo reduzir. Contando que todos os três poderes façam o mesmo. Faz tu, cara. Faz tu, dá o exemplo. Mas não. Então assim, esse é o grande problema porque juiz não anda em favela. O oficial de justiça é o juiz na favela. Vocês vão aprender que o oficial de justiça é o longa-manos do juiz. O que é o longa-manos? Eu, quando eu estou na favela, quando eu estou cumprindo meus mandados, eu estou atuando por meio do juiz. Aliás, o juiz está atuando por meio do oficial de justiça. Então o juiz atua por meio do oficial. E o fato é que o juiz acaba não indo para a favela, então ele não sabe essa realidade. E nesse caso, não era nem favela não, mas ele não está lá para ver. Digo nem que o juiz agiu certo ou errado não. Ele analisa o quê? Papel. Então dentro do papel está aqui a mãe pedindo, está aqui a mãe mostrando isso. Então o juiz olha no papel, massa, eu vou decidir para dar para a mãe. Só que quando você vai lá ouvir, tal, ver, aí a situação muda. Entendeu? O problema é a condição de... Não, a condição de financeira, não, porque existe a defensoria pública, tá, Eduardo? Então, quem não tem condição de pagar advogado, tem um defensor público que está cada vez um órgão que está cada vez se estruturando mais e está atendendo melhor. O problema é o sacrifício, né? Tem que acordar, tem que chegar lá cinco horas da manhã para pegar uma fila. E aí é outra crítica que eu faço que muitas vezes eu... Enfim, não vou nem falar. Bruno, e o pior, depois de tanta luta por tanta democracia, né? Pois é. Depois a gente... Luta, luta, luta para uma democracia que é recente, a nossa, né? Começou agora em 88, a nossa democracia, assim, a volta da democracia, eu não sei que é recente, aí a galera já está usando a democracia para poder pedir intervenção militar e acabar novamente em entrar em um regime totalitário, dependendo do caso, né? Pedindo o cessamento do direito individual. Como é que isso nasce? É o que ela discute nas origens do totalitarismo? Essa aula está fantástica, muito rica. Valeu, Ragnar. Chegou de bola. Ingrid, professor, então, se em um ambiente proíbem que as pessoas deem dinheiro nas pessoas que estão mendigando e você não dá, é uma banalidade do mal? Pode ser. Pode ser. Se você acha que aquilo ali está errado e não vai contra aquilo, só porque é o que a lei diz que é que tem que fazer, isso é a banalidade do mal. Então, é muito, pegando o Eichmann, ele fazer esse transporte dos judeus para a solução final exatamente porque é o que a lei mandava. Ele poderia ter resistido? Poderia? Poderia, mas aí, se ele poderia, ele ia ser morto por Hitler? Ele estava disposto a pagar o preço? Está dando para entender? Então, assim, quando a gente acha que não está fazendo uma coisa com a nossa consciência, ele está fazendo algo mesmo contrário à nossa consciência, porque a lei manda, isso é a banalidade do mal. Então, eu estava cumprindo um mandado judicial contrário à minha consciência, porque a lei manda, isso é a banalidade do mal. Está dando para entender? Então, Ingrid, tem que ver o que é que você está sentindo, o que é que você está pensando. Então, se você acha que tem que dar dinheiro, eu, por exemplo, evito muito dar dinheiro em rua, muito, porque eu sei que é para comprar droga. Eu prefiro dar alimento. Então, sempre eu ando no carro com barrinha, com essas coisas, aí eu vou dando, barrinha, algumas vezes, eu compro umas pipoquinhas, compro algumas coisas que dá para alimentar, aí eu vou dando. Mais dinheiro, eu evito demais. Mas se na sua cabeça você quer dar dinheiro, mas a lei proíbe, mas você acha que deve dar e você não vai contra isso, a essa lei, você está praticando a banalidade do mal. Pedro, nesse âmbito do totalitarismo, dá para lembrar do mito do anel de Giges. Um inormal que virou tirano pode fazer isso? Pode. Eu não estou lembrando desse mito, não. Mas, Pedro, pode sim, cara, seu menor problema. O mal é banal, ele é superficial. É mais fácil a gente praticar o mal do que o bem, porque o bem é mais profundo. Então, o mal é exatamente essa indiferença, essa questão que a gente age contra a nossa consciência por conta da lei, a indiferença das atrocidades. Isso tudo vem a ser o mal, entendeu? Assim, para ela. Aí, Renata, tem algum material de filosofia contemporânea disponível? Material de filosofia contemporânea disponível eu não lembro, acho que eu não coloquei, não, nenhum material. Mas, Renata, se você entrar no NIFO online, colocar biblioteca, biblioteca digital, você pode baixar vários livros de filosofia, inclusive, da Marilena Schaui, que é um dos mais conhecidos, e aí você pode estudar a filosofia contemporânea. Entre biblioteca, entre no NIFO online, lá em cima vai ter biblioteca, clique em biblioteca digital. dentro de biblioteca digital tem minha biblioteca. Em minha biblioteca tem vários livros de filosofia para você estudar, se você quiser. O Wagner disse assim, estive em Dachau, onde é Dachau, cara? E este tema é de uma profundidade tão grande para contemplar, política, filosofia, e é de fato impacto nas pessoas. Pois é, e é tão bacana. Agora, a gente está discutindo isso, nós éramos 64, eu acho, nessa aula agora. Então, nós somos 64 discutindo isso, frente a quantos? Frente a quantos que ligaram e saíram? Frente a quantos que nem se deram o trabalho de vir, entendeu? Então, assim, o que é mais legal é que a gente possa discutir e essas nossas discussões possam projetar o infinito. É o que é mais legal de ser professor, eu já falei com vocês. Eu não sei onde é que o meu discurso chega, onde é que ele projeta, porque o que eu estou falando aqui vai projetar. E o que eu estou falando é o que outras pessoas já me falaram, outras pessoas já me falaram, seja uma forma escrita, seja uma forma falada mesmo. E aí é próximo. Depois tu me... Ah, dá o tchau, Alemanha perto de Munique, Campos de Contração. Pô, legal, show, show, cara. Legal assim, né, de você ter podido ter ido lá vivenciar essa questão. Eu fui, por exemplo, para Auschwitz, né, tanto um e dois, o Bikernal, e eu fui exatamente no inverno de janeiro, quando eu estava saindo da Polônia. Então eu pude ver o que eram pessoas... Eu lá, todo casaco, morrendo de frio, e a galera lá, pelada, ou muitas vezes, só com aquele macacão morrendo de frio, sem poder usar óculos. Aí lá, tem montanhas de óculos, tem montanhas de canecas, tem montanhas de sapatos. Tudo dos mortos, tudo dos mortos lá, montanhas, é óculos que não se acaba, mas é um quarto desse todinho só de óculos. E o fato é que... De óculos normal, não é que tiraram as pessoas. E o fato é que... Aí você vê as condições onde eles dormiam, aí você vê lá o local, aí era um espaço delimitado para cada um, onde eles faziam as necessidades. Cara, muito triste, muito triste. Enfim. Aí o Marlan está falando assim, professor, minha mãe que já comprou foi lata de leite para dar apedintos no mercado. Show de bola. Lá fora, a noite feliz, vendeu para comprar... Foi mesmo. A noite o cara, infelizmente, pegou a lata de leite, vendeu a lata de leite para comprar droga. Mas cara, sabe por quê, né? Para comprar droga? Para sair dessa realidade. Por isso que é muito complicado a gente julgar. Porque a nossa realidade é massa, eu estou aqui no acondicionado, no ventilador, tem comida ali, acabei de tomar café da manhã. E a deles? Entendeu? Então, assim, muitas vezes a droga faz com que ele saia da realidade e isso ninguém pode... Enquanto, né? Deixa eu só... Vou só bater, turma. Deixa eu bater a minha fotita. Diz. Boa. Aí o Wagner está falando assim, venda atrás do mal e a realidade cura nos contosse. Graças a Deus que contosse. Wagner, por conta desse tipo de frase que você está trazendo, é o tipo de frase que a Hannah Arendt, ela concluiu, ela disse, enquanto houver pessoas que se doem quando vê o mal, que resistam ao mal, ainda há esperança. Aí o Wagner... E quando vemos presos gritando nas ruas, definindo alguns conceitos... Pessoas. E quando vemos pessoas gritando nas ruas, definindo alguns conceitos... Pois é. A Bianca, o professor disse que vai ter que dar aula... Ah, quem não mandou presença, mande para a Bianquinha, da manhã, tá bom? Malã, eu e minha mãe discutimos isso quando vimos, a gente meio que chegou à conclusão que ela estava nas condições de viciada dela. Pois é. Pois é. Enfim. Aí pessoas... A Malã, a gente ficou full da vida porque não podíamos fazer nada ao nosso alcance. É complicado. É complicado. Galerinha, nossa última aula, obrigado por tudo do fundo do meu coração, pela presença, pelo carinho, pelas ouvidorias positivas, amei todas, do fundo da minha alma, adorei. Pelo carinho dos meus monitores também. Já, cara, acabou, acabou tudo. Obrigadão pelo semestre, viu? Foi muito bom. Vocês são fantásticos, vocês têm um futuro incrível, brilhante. Vocês têm que acreditar em vocês mesmos, ok? O futuro é de vocês. Então, são vocês que vão determinar para que caminho você vai. Eu tenho certeza que com essa participação de vocês, o que vocês estão falando aqui comigo, tenho certeza que vocês vão ter um futuro brilhante. E o nosso país precisa, galera. Nosso país precisa de profissionais como vocês que estão debatendo, estão refletindo, que estão abertos a novas ideias. O direito precisa de vocês. Conto com vocês demais. Obrigado aí, muitíssimo obrigado por estar ouvindo aqui as mensagens. Valeu, galera. Valeu, valeu mesmo. Se eu falar alguma coisa, a filosofia, o pessoal está aqui em casa às vezes, fica ouvindo minha aula e aí eles dizem assim, seja muito delicado, né? Algumas coisas que tu fala, como religião e tal. Pois é, eu nunca tive a intenção de ofender nem de doutrinar ninguém, então sempre tento ser o mais imparcial possível. Eu sempre falo de dois lados. E assim, se por acaso um dia você se sentiu ofendido, me perdoe, não for a atenção. Enfim, eu só desejo tudo que há de melhor do mundo para todos vocês. Boa prova. e espero vê-los em breve em outra disciplina na Unifoto. Tá bom, galera? Vou deixar essa aula disponível. Fique com Deus. Um beijão. Vou parar de gravar. Saudade. Show de bola. Não deixe...